Você sabia que os medicamentos são os únicos produtos no Brasil que tem seu preço controlado e que o governo libera o aumento desses medicamentos uma vez ao ano? Se você não sabia, fique nesse vídeo que eu vou te explicar melhor como é que funciona. É o seguinte, o governo criou um PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Ou seja, a farmácia não pode vender para ninguém acima desse PMC, acima desse preço. Inclusive, as farmácias têm uma revista dentro da sua loja para mostrar que lá tem o PMC e eles têm que respeitar aquele preço. Por isso que as farmácias comunicam tanto assim. 30% de desconto, 50%, 90% é tudo baseado nesse PMC. É um desconto sobre esse preço tabelado. Então, imagina que você compra um medicamento e o seu medicamento tem um desconto médio de 30%. Só que agora, o que vai acontecer? No dia 31 de março, o governo vai liberar para que os medicamentos tenham um ajuste de preço. Esse ajuste é feito baseado no IPCA, que é os índices gerais de aumento de preço, energia elétrica, custo do dólar. Então, tudo isso implica num aumento calculado. Então, esse ano, o medicamento, no dia 31 de março, agora de 2021, o medicamento pode aumentar até 10,08%. Mas você pode olhar o seguinte. Hoje, se você compra até o dia 31 de março, você compra no preço atual, menos o desconto. A partir do dia 31 de março, se você for na farmácia, você corre o risco já de ter esse PMC ajustado. Com esse PMC ajustado, você vai ganhar os mesmos 30%, só que você vai pagar mais caro no medicamento. Os medicamentos, eles vão ter três níveis de aumento. Os medicamentos que têm muita concorrência de genérico vão aumentar 10%. 10,08 para ser exato. Medicamento com média concorrência, 8,44%. E os medicamentos com baixa concorrência, 6,79%. Então, esse é um comunicado que a Sintax, especialista em tributos, está fazendo à população para entender que existe uma data. Os medicamentos têm preço controlado e existe uma data para esse medicamento aumentar. Um grande abraço. Espero ter ajudado nessa comunicação. Tchau, tchau.